Cinema, shows, teatro, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas de fim de semana. Seja bem-vindo, o Próxima Parada está no ar. Terminamos junho com vários filmes bons. E julho não vai ser diferente. Isso mesmo, Jean. Conta pra gente qual é a boa desse fim de semana. Para quem gosta de comédia dramática, temos Florence, quem é essa mulher? E para quem curte a animação, temos A Era do Gelo, o Big Bang. No elenco, Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg. Florence, quem é essa mulher? Conta a história real de uma rica herdeira nova-iorquina que persegue seu sonho obsessivamente atrás da carreira de cantora de ópera. Para ela, sua voz é a mais bela. Mas para todos os outros, é absurdamente horrível. Seu companheiro, Bayfield, tenta protegê-la de todas as maneiras da verdade. Mas uma apresentação e um espetáculo faz tudo ir por água abaixo. Sempre atrapalhado, o Esquilo Scratch segue em uma perseguição pela nós amada, onde acidentalmente desencadeia uma série de eventos cósmicos que transformam o universo e ameaçam a Era do Gelo. Para salvarem-se, Sid, Manny, Diego e o resto do grupo devem deixar sua casa e embarcar em uma missão cheia de comédia e aventura, viajando por novas terras exóticas e encontrando uma série de novos personagens. E eu fiquei sabendo que nesse fim de semana a agenda no Rio está lotada, não é mesmo? Claro! Esse fim de semana temos atrações musicais para todos os gostos. Demorou, mano. Conta pra gente o que tem de bom. Na sexta, temos o projeto Salada de Frutas com o Lineker e os Caramelos. E no sábado, temos Alcione e Titãs. Na noite dessa sexta-feira, acontece o Salada de Frutas. O projeto é misto de empoderamento e afrontamento, que conta com os artistas Lineker e sua banda Os Caramelos, a banda As Baías, A Cozinha Mineira e Tássia Reis. O show acontece no Circo Voador, no Centro, às 23h. E no sábado, para quem curte aquele samba e músicas românticas, temos a nossa querida Marrom. Alcione se apresenta comemorando 45 anos de carreira na quadra da União da Ilha, na Estrada do Galeão, às 22h. Ou se você já prefere rock nacional, a banda Titãs toca alguns dos clássicos que marcaram sua longa carreira em um novo show no palco do Circo Voador. A abertura da noite tem a apresentação de Tony Platão. A atração começa às 23h. Também temos muitas atrações para aqueles que curtem teatro. E o Melly tem as dicas certas. Claro, tem diversão garantida para os casais e para os pequeninos. Com a comédia romântica Tô Grávida e Enrolados, A História de Rapunzel. Tô Grávida é uma comédia romântica que fala de uma das épocas mais lindas, porém delicadas, da vida de um casal. A gravidez e o nascimento do bebê. Numa espécie de Você Decide, a própria plateia fica responsável pelo desfecho da história, onde há uma enquete e eles escolhem o final. Teatro Fashion Mall, sábados às 21h30 e domingos às 20h. A história do musical é uma versão moderna de Rapunzel, inspirada no filme Enrolados, onde a jovem Rapunzel é roubada de seu castelo e aprisionada em uma torre por uma bruxa que a cria como sua filha. Com seus cabelos longos, ela se envolve em confusões, romance e muito mais. O espetáculo está em cartaz até 31 de julho no Teatro Bridget Blair, em Copacabana, sábado e domingo às 18h. E para quem curte boas exposições, esse fim de semana já está no clima das Olimpíadas. Temos a mostra fotográfica Atletas de Corpo e Alma, no centro do Rio. A exposição Atletas de Corpo e Alma combina em cerca de 60 imagens atletas em ação nas suas respectivas modalidades esportivas, com retratos produzidos de modo mais pessoal e intimista pelo fotógrafo Gustavo Malheiros, de terça a domingo, das 12h às 19h, no Centro Cultural da Justiça Federal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar. Nos siga no Instagram, Twitter, Snapchat e nos curta no Facebook. É isso aí, galera. Aproveite as dicas para o seu fim de semana. Esse foi o Próxima Parada e até a próxima. Próxima Parada e até a próxima.